E aí, garotão, pense na coisa que você mais gostaria de fazer agora. Não, não. Pense numa coisa que você nunca pensou antes. Poffits. Poffits é uma pipoca que já vem pronta. É fresquinha, gostosa. Basta abrir o saquinho e a boca. Poffits. Incrível como ninguém pensou nisso antes. Poffits. Incrível.